Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PKXD E hoje pessoal, eu vou testar a minha nova armadura aqui, Flutuba, lá na Crazy Run Como será que vai ser, gente? Será que eu vou conseguir pular pelos obstáculos? Ou será que lá dentro a armadura não tem poder? Porque, não sei né gente, porque voar assim, será que é uma espécie de trapaça? Bom, a gente vai descobrir já já Primeiro, tô vendo que a turma tá chegando aqui Olha só galera, tá chegando E eu vou aproveitar que a turma tá chegando aqui E vou contar uma coisa pra eles e também pra você que tá aí assistindo Eu fiquei sabendo que as armaduras vão chegar amanhã Próximo do meio-dia galera, depois do meio-dia na verdade, tá? Ao que tudo indica, tá confirmado Amanhã, próximo do meio-dia E outra coisa pessoal, vai ser por gemas Muita gente tava me perguntando se essa armadura seria com dinheiro real, né? Vai ser por gemas galera E agora eu vou dar essa notícia aqui também pro pessoal Amanhã Será que eles vão entender? Amanhã Armadura Armadura E agora eu vou falar gemas Será que eles vão entender gente? Gemas Amanhã, armadura, gemas Bom, eu acho que a turma entendeu Porque eles tão dando risada Eles tão bem felizes E agora eu quero saber como vai ser Quando a gente for lá pro Crazy Run Será que vai ser divertido? Será que eu vou conseguir passar por cima das portas Sem precisar quebrar todas elas? Bom, vou falar agora pro pessoal Crazy Run Vamos para o Crazy Run galera Bora lá para o Crazy Run A turma falou joia Então bora Eu vou voando mesmo gente Porque Sabe como é né? É muito divertido Então por isso que eu vou voando Eu não vou nem pegar o teletransporte Vamos voando Eu acho que vai chegar o momento Que no PKXD Só vai ter gente de armadura Gente É sério Vai ter armadura pra todo lado Porque O que eu acho que com o tanto de armaduras Que tão chegando por aí Eu acho que o pessoal vai começar assim Armadura pra um lado Armadura pro outro Ah, eu não sei gente Falando bem a verdade Eu gosto de superpoderes Mas a minha roupa preferida Ainda é a minha roupinha gente Do meu pacote Sério Eu acho ela linda Então Tô chegando aqui Ó Tá dando pra voar Tô voando ainda dentro do arcade Então eu acho que o poder vai continuar né? Tô voando aqui Tô chegando agora na Crazy Run Cliquei aqui Vamos ver Já tem uma corrida esperando pela gente Já peguei aqui o meu convitinho Muito que bem Estão chegando agora Os próximos competidores Por enquanto tá tudo certo gente Poder ainda tá funcionando Ó Tô conseguindo voar aqui Eu só quero saber se eu vou conseguir pular as portas Eu acho Que a altura Já não dá Tá vendo gente? Olha ali ó Já não dá pra eu passar por cima da porta Mas dá pra eu começar voando Tantarã Tantã Bom não era essa Já vi que era do outro lado Podia ser aquela outra também né? Vou tentar agora voar Vamos ver É gente Ela ajuda Ajuda bastante Eu não toquei ali naquela parte Nossa A parte que tem água É Se eu não tivesse caído na água antes Eu acho que ela poderia me ajudar né? Mas tudo bem Tudo bem Vamos passar Nadando mesmo Agora Tô chegando aqui nessa parte Vou tentar voar por agora Vamos ver se vai ser útil Nossa gente Muito Olha isso Tá Só que eu deveria ter cair em cima de um daqueles chãozinhos né? Porque daqui de cima Depois eu não chego até a porta Tudo bem Agora vamos passar por aqui E agora Será que aqui ela ajuda pelo labirinto? Vamos testar Pulei e voei Ajuda também galera Aqui ela é bem útil Como vocês podem ver Eu tava lá atrás E agora Já consegui chegar aqui Quase no final Tô chegando Acho que vou chegar em terceiro É galera A armadura com certeza ajuda Porque eu passei por diversas partes Onde eu teria caído né? E ficado Ó Pra vocês terem uma noção Eu só fiquei atrás De duas armaduras neon Que dão o poder da super velocidade né? E não tem como competir em velocidade Com essas duas armaduras E um bug lindo acontecendo Vocês viram que eu cheguei em terceiro E aqui aparece que eu cheguei em quarto Tudo bem Tudo bem E agora Que será que a gente pode testar mais a armadura? Já percebi Que pra correr aqui na cruz Ela é legal Ela é boa Ela é boa Vou falar bem a verdade Fui por cima ali dos obstáculos E eu achei bem legal Agora pessoal Vamos ver Se com o poder da armadura Eu consigo fazer um voo Tipo assim Do robôzão até o pet shop Por exemplo Sem tocar no chão Será galera que é possível? E depois sei lá Do pet shop até a loja premium Será galera que dá? Bom Vamos ver Vamos fazer agora o teste De distância de voo Hum Vamos ver se vai dar certo Peguei aqui um super pulo Pra garantir um pulo mais alto Quando eu estiver lá no topo do robôzão Vamos ver Já tomei aqui o meu super pulo E o robôzão troll Tirou a mão bem na hora Que eu ia pular no braço dele Tudo bem Pronto Agora sim Vamos subir Já estou aqui em cima E agora 3, 2, 1 Pulei Voei Olha isso gente Bom Primeira etapa então Do desafio concluído Do robôzão pro pet shop Agora Do pet shop Pra loja premium Será que vai dar? Ai meu Deus Eu vou cair Ah não Isso até sobrou tempo Agora loja premium Pro suco Juicy E aí vou eu Ai meu Deus Tá acabando Tá acabando Tá acabando Ufa Foi bem a tempo E agora vamos voltar lá Para a loja premium Tô voltando Voando E agora da loja premium Pro robôzão Será que dá gente? 1, 2, 3 E pulei Voei Uhul Aê galera Conseguimos Nossa O teste de voo dela Foi de primeira qualidade Olha isso E olha só a vista daqui de cima Que coisa mais linda Será que se a gente misturar as armaduras Será que a gente consegue ficar rápido E voar ao mesmo tempo? Bom Não custa tentar né Seria o melhor dos dois mundos Velocidade E Altura de voo Bom Vamos tentar então Colocar a parte de cima verde Vamos manter o jetpack Mas vamos colocar a parte de baixo verde Será que assim já mistura? Ah galera Como era de suspeitar né Misturar as duas armaduras Dessa forma É Não funciona muito né Mas eu acho Se eu misturar as duas armaduras Que dão o voo Capaz de conseguir ainda voar Vamos sentar? Então bora Bom Vou colocar aqui a parte de cima então Da armadura rosa A parte de baixo Da armadura amarela Daí eu vou colocar Eu acho que o capacete da amarela A parte de baixo rosa Aí a parte dali Amarela Ah o pé O pé eu vou trocar O pé eu vou colocar O pé da armadura rosa Que é esse daqui Tá bem misturado hein Será que ainda temos o voo? Não galera Nossa por essa Eu não esperava Misturar as duas armaduras Que dão o voo Que dão o poder de flutuar É não é muito efetivo né Se a gente quiser continuar flutuando Tudo bem Tudo bem Vamos tentar então Deixa eu ver Mudar menos Vamos ver até onde a gente consegue Alterar sem perder o poder Vou colocar a parte de cima Vou colocar a parte do pé Da armadura amarela Da armadura amarela E vou mudar só o capacete Que é o básico né galera Que a gente sabe que assim funciona Deixa eu colocar aqui Cadê? Aqui ó Capacete da armadura rosa Aê galera Aí sim né Mas assim a gente já até desconfiado Que ia funcionar Porque a gente também consegue Que o poder se mantenha Mesmo se a gente tiver Sem o capacete Quer ver? Ó ó ó Sem capacete Olha lá Olha lá Não falei? Não falei? É o capacete não interfere Nossa como eu fiquei linda desse jeito Minha gente Olha isso Tá parecendo um super pet Olha isso Que coisa mais fofa Bom pessoal Então esse foi o vídeo Testando o poder Da armadura Na Crazy Run E também testando Um voo longo Longo até demais Meu Deus Ali Do robozão até o pet shop Mas que bom que deu tudo certo né E se você gostou desse vídeo Então já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Amigo Peter E tchau